Música Assista a seguir programa Cidade Agora Oferecimento Supermercado Irmãos Gonçalves Um lugar onde comprar é um barato Clínica Anga Medicina Diagnóstica Agora aqui em Pimenta Bueno Cuidamos de você, simples assim Música 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 Olá meus amigos e minhas amigas de Pimenta Bueno Muito bom dia, sejam todos bem-vindos O programa Cidade Agora começa a partir desse momento pelo canal 10.1 pelo Facebook Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro, ano 2024 Muito obrigado Depois de um domingo intenso de eleições De muita correria Cobertura total da SIC TV O programa Cidade Agora começa pelo canal 10.1 pelo Facebook Pelo YouTube Muito obrigado Seja bem-vindo, bem-vinda Que Deus abençoe sua vida A gente espera que você tenha tido um bom final de semana Que a sua semana seja abençoada Iluminada por Deus Muito obrigado pela sua audiência Confesso que estava com muita saudade Muita saudade De voltar aqui na sua telinha Na apresentação do nosso programa Cidade Agora Tá certo? No comandante do programa Como sempre está ele Danilo Luciano Diretor-geral da SIC TV Muito prazer e satisfação Participe do programa Fique à vontade Para comentar aqui no Facebook Para também participar do programa